Olá, sou o parceiro fotógrafo Quinto Andar, vou mostrar uma casa de dois dormitórios aqui na rua João Borges Júnior, no Jordanópolis. Aqui é o hall de entrada, entrando aqui temos a sala, um piso frio, passando aqui temos o primeiro quarto, bem amplo, piso frio, aqui a direita temos o banheiro, pia com gabinete, espelho, box de vidro, disposição para chuveiro elétrico, aqui temos o segundo quarto, também piso frio, e aqui a cozinha, pia com gabinete, torneira, passando aqui temos a área de serviço, um tanque, espaço com a máquina de lavar, varal de roupas, imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consultar o site.